Filho, se você se entregar pra mim De todo o teu coração Eu te levarei a um lugar Um santo lugar Porque meu Pai te amou como ninguém E me enviou na cruz por você Todo o castigo que te traz a paz Estava sobre mim Porque Ele te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Solidão vazio E suas dores Estavam sobre mim O cálice amargo Uma valiança eterna Alto preço que pagou A história que mudou Porque Ele te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar 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 Porque meu Pai te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Solidão vazio E suas dores Estavam sobre mim O cálice amargo Nova aliança eterna Alto preço que pagou A história que mudou Porque meu pai te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Porque meu pai te amou Te amou como ninguém Foi por você, filho Foi por você, filho Ele te escolheu Por muito te amar Se entrega e vem pro altar Se entrega e vem pro altar Eu te aboçou Se entrega e vem pro altar